Tem vergonha? Duvido, duvido. Gente, eu só não acho que tem nada a ver. O Pedro nem pôs a música, né, Pedro? Que a gente escuta, a gente não acredita que um ser desse, entendeu? Fala umas coisas dessas. Não dá pra ficar. Ué, todo mundo tem. Não fala que piora, é melhor não falar mesmo, né, gente? Bota a Ed, tudo bem? É besteira, gente, que a gente tá falando. Ai, meu Deus do céu. A gente não, você. Eu tava bem quieto sozinho. Mas é um assunto que precisa ser levado a público, entendeu? Depois do dia de saúde, a gente fala sobre esse assunto, então, tá? É verdade. Tenta adivinhar, você é de casa e fala com a gente aqui. Oi, gente, quarta-feira, meio de semana, chuvinha caindo gostosa lá fora, né? Pra regar a terra, pra gente ficar juntinho e regar a nossa alma com carinho de vocês aí. Fica com a gente, meio de semana, um assunto muito legal pra todo mundo aí de casa, pra gente aprender com a participação de cada um de vocês. Pedrão, bora nós, antes de tudo, dar aquele toque pra começar essa tarde aí, refletindo um pouquinho sobre o nosso dia a dia, presta atenção no seguinte, pra toda dor existe uma saída, nada é pra sempre. E pra toda derrota existe a vitória. Então, tudo que você precisa pra alcançar aquilo que você deseja, tá aqui, ó. É da sua fé, da sua confiança em Deus. Até onde você vai na vida, depende apenas do tamanho da sua entrega, da sua confiança nele. Presta atenção nisso. Se for pra confiar, confia de verdade. Meia fé não existe não, viu? Já é verde. Conta pra gente o que tem no programa hoje. Vamos lá, Solange. No programa de hoje tem um reencontro emocionante, notícias de Brasília e novas tecnologias que ajudam na área da saúde. Quem tá em casa pode anotar, então, todos os nossos contatos pra participar ao vivo. Ou pelo telefone, ou também pelas redes sociais escrevendo sua pergunta. Lembrando sempre pra você baixar nosso aplicativo Você na Band Vale. E sexta-feira tá quase aí. Você já acessou as nossas redes sociais pra concorrer aos prêmios da semana? No Instagram tem 4 Vales Pizza Hut. Se você quiser comer a melhor pizza aqui do Vale, é só você acessar, então, o Insta e seguir certinho as instruções nessa foto que tá lá, tá bom? E no Face, são 5 pares pra você curtir aqui no Plex, que é o melhor cinema aqui da nossa região, no Vale Sul Shopping. Curtiu, compartilhou, você já concorre sexta-feira. E lembrando que o Falando Nisso vai completar aí 10 anos, 10 anos juntinho de você. E a gente quer, sim, que você participe dessa primeira festa. É uma palestra do Ricardo Boixá, que é ele super jornalista famoso, super conhecido, aqui da Band. Então, ele vai estar juntinho com a gente. Você, pra concorrer, vai precisar curtir e compartilhar essa foto. 10 pessoas serão sorteadas. O sorteio vai ser dia 25 de mar, tá? Bora começar o programa de hoje? Aliás, hoje em dia de conversar bastante, abriu o coração, dia de papo cabeça aqui no programa. É simples assim, né? É muito fácil você estar de bem com a vida quando tudo vai bem. Agora, quando acontece o perrengue... Pois é, né, Sol? E às vezes são probleminhas que a gente vai tropeçando no dia a dia, que vão tirando o ânimo, a força e prejudicam os nossos relacionamentos, seja no trabalho ou até mesmo relacionamento homem-mulher. Família, né? Você não consegue lidar com algum tipo de problema? Tem alguma coisa te incomodando demais no dia a dia e você está tentando resolver e não consegue? Vamos pegar a ajuda dele, que está aqui com a gente? Arthur Veneziani, que é especialista em programação neurolinguística do Instituto. Obrigada, Arthur. Obrigada por estar aqui com a gente. Arthur, gente boa, viu? Obrigada. Tudo bem, Arthur? Que bom ter você. A vontade aqui, Arthur. O Arthur já estava comentando com a gente lá a importância, né? Ai, tu velha. Da gente... Foi? Que eu fui... Saiu no microfone isso. É que eu fui sentar, deu uma dor. É que deu uma dor nas costas e a gente disse, ai, tu velha. Eu só falei isso. Vem. Ai, meu Deus do céu. Que engraçada agora. Agora eu estou saindo, não. Bom, problemas do dia a dia, se você não quiser se identificar, não tem problema. A gente está aqui para dividir, para a gente conversar um pouquinho e tentar amenizar essa dor que muitas vezes pode estar atrapalhando o seu dia a dia. Arthur, problemas a gente sabe que todos temos. A maneira como a gente enxerga esses problemas é que faz a diferença, né? Como é que a gente pode pontuar quando um problema do dia a dia realmente está acabando com a nossa saúde, acabando com a nossa vida? Boa tarde, Solon. Boa tarde, obrigada, Lucas. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. E você disse uma coisa muito interessante logo no começo. Nós precisamos muito do que está aqui. É. E o que está aqui também. A qualidade dos nossos pensamentos influência muito nas nossas atitudes. Então, precisamos trabalhar, gente. Trabalhar bem esse lado. Trazer coisas positivas. Coisas que realmente agregue no seu dia a dia. Quer dizer, o pensamento positivo, ele gera atitude positiva. Sem sombra de dúvida. Entendi. Bora lá, Luquinha. Bora nós. Um abraço especial para o Erington e Samuel de Caçapava. A querida Maria que está com a gente. O São Paulino Paulo de Janeiro. Falou, se liga. Esse problema não tem solução não, Fih. Só mudando para o Corinthians. Ai, meu Deus do céu. Vai ser pior de vez, né? Bom, vou fazer um comentário aqui de uma querida que pediu para não falar o nome. Diz que o problema dela é com o marido. Diz que todos os dias eles se encrencam por pequenas coisas. Ela diz que tem quatro meses de casada. E ela só disse que já está querendo pular fora. Ela não está aguentando mais, não. E diz que ele também não está aguentando mais também. Como que ela pode resolver, de repente, a situação? Porque ela gosta dele, mas está difícil. Pois é, minha amiga. Isso é um assunto extremamente interessante. Obrigado pela oportunidade de poder estar falando com você. E é o seguinte, você tem que procurar o melhor. Veja as intenções positivas em tudo. Eu acho isso fundamental. Nós podemos, você poder analisar isso. Então vá, converse, dialogue, procure todos os meios para que você possa, não, você se sentir feliz e fazer com que o outro também se sinta feliz. Agora, por que existem pessoas, né? Antes da gente conferir aí o nosso dia a dia, por que existem pessoas que têm muito mais facilidade de transformar o negativo no positivo e outras nem tanto? Eu vou lá atrás. A educação familiar tem alguma influência nisso? Os pais influenciam muito nessas atitudes? Olha, total só. É. Total. Nós, pais, geralmente somos o que mais colocamos filtro nos filhos. Então, você fazer um resgate disso tudo é extremamente importante. Você avaliar todo esse processo, né? Você analisar esses fatos todos. Buscar a solução. Muitas vezes com a ajuda de um profissional, de um treinamento específico, você consegue ver mais claramente tudo isso. Dentro da programação neurolinguística, isso é um fato que nós trabalhamos muito. Muito, muito esse registro negativo que nós levamos. E isso tem como facilmente ser eliminado. Quer dizer, e a gente vai falar sobre isso. A Ângela deixou uma pergunta aqui. Ângela, a gente já vai até a tua terra, querida Bananal, que é uma terra lindíssima. Ela diz o seguinte, Luquinha. Eu não sei porquê, mas não consigo estar bem disposta durante muito tempo. Ando sempre chateada, aborrecida, durante a maioria dos meus dias. E quando estou alegre, passa rapidamente e eu volto nesse clima de tristeza. Por que eu não consigo ser feliz? Essa oscilação é difícil mesmo, né? É difícil, né? Um beijo para a Michele, a dupla dinâmica e Márcio e também a Thelma. O Mário, perdão, e a Thelma. Obrigada pelo carinho de vocês. Só um minutinho e a gente vai agora ficar bem informado com as notícias da redação. Antes de eu chamar a notícia de hoje, acabou de sair aqui no site do UOL, Luquinha. A justiça condenou José Dirceu a 23 anos de prisão por corrupção e mais dois crimes aí. O Vacari, que é ex-tesoureiro também do PT, foi condenado a nove anos de prisão. Começou aí. Bom, e o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento no plenário da corte uma ação, a gente comentou isso ontem aqui no Falando Nisso, que pede a abertura de processo de impeachment, agora contra o presidente interino, Michel Temer. No começo de abril, Marco Aurélio concedeu uma liminar determinando que seja instaurada uma comissão especial para analisar o pedido de impeachment de Temer nos moldes do que ocorreu com a presidente afastada Dilma Rousseff. Agora caberá ao presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, marcar uma data para o julgamento do caso. Na ação judicial, o advogado Marial Marley, autor do pedido de impeachment, argumentou que Temer cometeu o mesmo ato de Dilma ao assinar decretos que abriram créditos suplementares sem autorização do Congresso. Pois é, o Supremo tem toda a razão em querer passar limpo tudo que está de errado nesse país. A minha pergunta é, é o momento? Será que não tem que pôr primeiro o trem no trilho aí para depois começar a mexer com isso tudo? Afinal de contas, Luquinha, foi apresentado agora um rombo muito, muito diferente do que o PT falava, o governo da Dilma, de 150 bilhões de reais nos nossos cofres. Ai, Solange, o Brasil está arrombado, né? Está arrombado. Essa aqui é a palavra, né? Fazer um programa sobre isso. Mas é verdade, né? É. É ridículo, na verdade, né? Falar direto em nossa redação com o repórter das estradas Israel Gondenstein, que traz informações agora das nossas estradas. Boa tarde, Israel. Aliás, né? Essa manhã foi bem complicado aí o trânsito aqui na nossa região. Mas vamos começar pela Tamoios. Está confirmada a interdição para hoje ou não, Israel? São Pedro não deixou Lucas só ir para você de casa, que está ligado, não falando nisso. Uma boa tarde. Ontem eu havia dito aqui no programa que haveria interdição na Tamoios entre 3 a 5 horas da tarde de hoje. Mas com essa chuva os trabalhos foram suspensos e por água abaixo. Caiu uma verdadeira tempestade na Serra do Mar, Lucas, para quem vai sentir do litoral norte do estado. Então, muito cuidado para você que segue por ali. Em alguns pontos chove forte e em outros tem neblina atrapalhando a visão do motorista na estrada. As estaduais Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro estão do mesmo jeito. Quem sobe a Serra de Campos encontra muita dificuldade. E aquela região já é alta, então facilita ali o efeito, aquele efeito serração, sabe? E, Lucas, existem problemas sérios também para quem pega a Presidente Dutra. Hoje é um dia super complicado, quem vai para o Rio de Janeiro enfrenta 6 quilômetros de lentidão ali na cidade de Lorena, entre os quilômetros 52 até os 58, por causa de obras para recapeamento na pista. Lucas, eu estou observando aqui também pelo nosso sistema de monitoramento da Band Vale, que já quem vai para São Paulo pega 20 quilômetros, quase 20, de lentidão, Lucas. Congestionamento reflexo de uma paralisação geral dos motoristas e cobradores de ônibus da capital, que pediam melhorias agora há pouco para a categoria. Já no corredor Cavalho Pinto e Ayrton Senna, tem trânsito normal em todo o trecho. Lembrando que hoje, em São Paulo, por causa do rodízio, não circulam veículos com placas de sinais 5 e 6, a partir das 5 horas da tarde. É contigo, Lucas. Obrigado, Israel. Boa tarde a você. Descorregadinho, Luquinha. Pois é, né? Choveu, né? Só. Aquilo que a gente sempre comenta, né? Tira o pé do acelerador para evitar acidentes mesmo. Pois é, a gente viu as imagens aí da Tamuiz, um bastante chuva, né? Bom, cresceu a pressão pela saída do presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão. Eu apelidei ele de Elbe Godon. Nesta quarta-feira, ele irá comandar a primeira sessão de votações no plenário. A sessão de hoje terminou com um grupo de deputados pedindo a saída de Valdir Maranhão da presidência da casa. Está, está, está encerrada a sessão. Está, está encerrada a sessão. Depois da tentativa de anular o processo de impeachment, ele perdeu apoio dentro do próprio partido. Até o final do mês, o PP decide se manter como filiado. O primeiro teste de fogo será nesta quarta-feira, quando vai presidir a primeira sessão de votações no plenário da casa. É tanta confusão que a gente meio que se perde, né, Luquinha? A única coisa que a gente quer é um país que funcione, é só isso. Pois é, reação e reação também, né? Ele tem uma atitude, tem a reação agora das pessoas, né? É, o bigodão. Bom, o dia começou nublado, com chuva em boa parte da nossa região e, pelo jeito, continua assim, viu, gente? É o que a gente vai verificar agora na previsão do tempo, com a máxima de 19 graus em Santo Antônio do Pinhal. O sol não aparece mais agora em Santo Antônio, só realmente chuva. Nublado também em Bananal, Roseira e Jacarei, também com a máxima em 24 graus. Descendo a serra, a máxima é de Iubatuba, de 24, e também em São Sebastião, com previsão de chuva também agora para o final da tarde. Máxima em Aparecida também de 24 graus. Aliás, a temperatura, Solange, não varia muito disso não essa semana, viu? Vai para 25, 23, e isso pelo menos até do mundo. Delícia! Tá bom ser, né, Sol? Eu amo. E para quem está em casa vendo a gente, debaixo da coberta, fazer uma perguntinha, você tem medo de tirar sangue? Eu não gosto muito não, viu, Solange? Você tem medo? Tem novidade por aí, que vai facilitar um pouquinho aí para quem sofre, tá? Daqui a pouquinho a gente confere isso. E você quer superar a sua ansiedade? Tem dicas para você. Olha só. Você sabia que a hipnose clínica pode te ajudar? É isso mesmo, hipnose. Daqui a pouquinho eu vou falar como a hipnose pode resolver problemas emocionais. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho